Salve, salve, Terra Negra! Com você, João Marcelo. Estamos aí hoje falando sobre urbanização. Urbanização arrebenta nas provas. O tempo todo, referências ao processo de urbanização. E sabe de uma coisa? A gente tem que ter clareza de conceito. É que no Terra Negra a gente busca os conceitos na raiz, na pura geografia. Então, vem cá. Pensando em urbanização, qual é o conceito que a gente tem de urbanização? Uma urbanização é um processo. Ok? Urbanização é um processo. Não podemos confundir urbanização com formação de núcleos urbanos. Processo diferente. Formação de núcleos urbanos não tem a ver com a transferência populacional do campo para a cidade. Essa que é a base da urbanização. Porque quando eu tenho essa transferência, e a gente chama isso de êxodo rural, você tem uma taxa de crescimento da população urbana superior à da população rural. É o que poderíamos chamar de esvaziamento demográfico do campo. Ou esvaziamento demográfico rural. A consequência disso, né? Então, veja bem. O conceito é claro. Nessa crescimento da população urbana superior ao crescimento da população rural, a gente tem o quê? Urbanização. Só que esse processo teve grandes diferenças se considerarmos, se aí aplicarmos, uma analogia em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Nossa meta hoje é analisar o processo de urbanização em países subdesenvolvidos. É a urbanização da periferia capitalista, que tem grandes diferenças se comparada à urbanização dos países ricos, dos países centrais. Então, qual a natureza desse processo? Acompanha. Se eu estou falando de um movimento migratório, só que eu estou falando de uma transferência populacional, é óbvio que em cima desse processo de transferência, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter os chamados fatores repulsivos. Legal? E aí a gente pensa o seguinte, com relação a fatores repulsivos, o primeiro da lista está lá no topo, concentração fundiária. E fica de olho que o Enem sempre tem questões de agrária. E fica de olho também nessa conexão campo-cidade, não desconecta campo de cidade. São coisas intimamente associadas. Então, quando você pensa em concentração fundiária, foca no Brasil. O Brasil tem uma das maiores concentrações de terra do planeta Terra. Então, é claro que isso pesa. Óbvio que a falta de acesso à terra, ela cria um mecanismo, e aí a gente deriva aqui, ó, de baixa empregabilidade, que boa parte dessa terra está ociosa. Ou, nós temos a baixa empregabilidade rural associada a um processo de proletarização. Olha que palavra bonita, né? Proletarização do homem do campo. E essa proletarização é o empobrecimento. É o empobrecimento desse camponês. E aí, numa situação de miséria, que a gente chama miséria, né? Tecnicamente, de pobreza absoluta, ele não tem outra alternativa, se não migrar para as cidades. Milton Santos, meu papai intelectual, gosto de bater um papo com ele de vez em quando, chamaria isso de urbanização da pobreza. Isso é uma transferência de uma massa de camponeses empobrecidos, proletarizados, que aí, essa massa camponesa vem para as cidades. Veja que a natureza do processo de urbanização periférico está associada a um processo rápido e concentrado. Então, a gente vai pensar no Brasil, em 1950, 36% dos brasileiros moravam em áreas urbanas. Hoje, nós temos 81,2%. O que Roma levou 700 anos para crescer, Belo Horizonte cresceu, por exemplo, em 100%. Então, o processo muito rápido, e acaba que é um processo desordenado, por ser em planejamento urbano, porque ele é extremamente concentrado. Das 26 maiores metrópoles do mundo, 20 são de países subdesenvolvidos. E aí, nós temos cidades superpovoadas, e superpovoamento é um conceito também, porque você tem uma massa populacional em que a infraestrutura não dá conta dela, que o mercado de trabalho não dá conta dela. Então, acaba que nós temos um forte processo de exclusão social. Agora, acompanha aqui, se nós pensarmos em termos de consequência, e aí fica claro, que a primeira delas é a segregação socioespacial, porque essa massa camponesa que está chegando, ela não tem local de moradia, ela não tem recurso financeiro, o Estado não oferece isso, nós não temos uma política segura de moradia nas grandes cidades brasileiras, por exemplo. E aí você tem o quê? A formação das cidades informais, que nós chamamos genericamente de favelas. Esse termo é um termo da ONU, cidades informais. E a cidade informal por quê? Ela é formada na ilegalidade. Qual que é a primeira característica de um residente de aglomerados, de áreas de favela? Ele não tem escritura do lote. Ele não tem escritura do terreno. Como ele não tem escritura do lote, não tem escritura do terreno, o que que acontece? Ele também não tem acesso a serviços públicos básicos, a infraestrutura básica. Não circula o caminhão de lixo pelos becos da favela. E até mesmo se pensarmos, esse vácuo que o Estado deixa nessas áreas, faz com que, por exemplo, no Rio de Janeiro, os traficantes exerçam poder de território. É a chamada territorialização. Vai mais um conceito aí, isso é conceito geográfico. Territorialização. Tráfico de drogas controla território no Brasil, controla território na Colômbia. E é importante a gente considerar que isso leva também a segregações de outras classes sociais. Proliferam-se nas cidades os chamados enclaves fortificados. São espaços privatizados, de moradia, de lazer. A gente vê aí a proliferação de resorts, a proliferação de condomínios fechados. Então, toda uma lógica de segregação dentro dessas cidades. Junto disso, periferização. Crescimento das manchas urbanas numa escala exponencial. Então, esse sujeito, ele vai morar cada vez mais distante das áreas centrais. Porque ali, o preço do imóvel não é tão alto. E o crescimento dessas manchas periféricas faz com que você tenha o quê? Você tenha um raio de deslocamento ampliado. Intensificam-se os chamados fluxos migratórios pendulares diários. Olha, a questão da mobilidade urbana, e a gente vai entrar em uma série de temas que tangenciam a redação. A questão da mobilidade urbana, ela tem que... Você começa a pensar nos problemas de mobilidade urbana pensando no inchaço das periferias. Não é por outro lugar. Porque uma coisa é o cara que pega um ônibus, sai de uma periferia que está lá a 30, 40 quilômetros de distância, tem que se deslocar uma hora e meia, duas horas, às vezes três ou até quatro horas do seu dia, são gastos no transporte público. Extremamente precário. Então, não é à toa que as manifestações de 2013, as grandes manifestações de 2013, começaram com uma insatisfação em relação ao transporte público. Isso é um problema grave. E, além disso, hipertrofia da informalidade. Mercado, trabalho, não dá conta dessa população, o crescimento populacional, ele é desproporcional às vagas oferecidas, e aí a informalidade não para de aumentar. E quando a gente fala de informalidade, a gente tem que pensar na chamada economia subterrânea. Muitas dessas atividades informais, são atividades informais e, ao mesmo tempo, atividades ilícitas. Então, o crescimento do tráfico de drogas, da prostituição, do contrabando e etc., é um processo que também marca a constituição do mercado de trabalho dessas cidades. Então, olha só, o que a gente viu hoje? A gente viu o conceito de urbanização, conceito importante, passamos por ele, ó, crescimento da população urbana superior ao crescimento da população rural. Vimos que a base desse processo de urbanização é o êxodo rural, essa transferência maciça de camponeses para as cidades. Vimos as causas desse processo, fatores repulsivos, agindo especialmente a concentração fundiária, e as amplas características do processo de urbanização de país periférico, acelerado e concentrado. E isso faz com que a gente tenha todas as questões relacionadas ao inchaço urbano, segregação, periferização e hipertrofia da informalidade. É isso aí. Até a próxima. Tchau.